Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja pra vida do Big Tech, só com uma tecnologia no YouTube. Hoje vamos falar o preview do Maze Alpha, então bora pro vídeo. O Alpha é fabricado pela Maze e conta com o Android 7.0 e vai ser lançado dia 13 de julho de 2017, link da pré-venda aqui na descrição. Ele tem uma tela de 6 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e uma proteção Gorilla Glass 4. O PPI dele é 367 e a tela dele cobre um total de 75.52% da parte frontal do dispositivo. Ele é equipado com um chipset de processamento Helio P25, fabricado pela MediaTek com 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.4 GHz e a GPU é a Mali-T880. Sua câmera traseira é fabricada pela Samsung com um auxiliar de 5 megapixels, enquanto a frontal é fabricada pela própria Maze e conta com 5 megapixels. A traseira consegue gravar a 1080p a 60 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, com uma memória interna de 64 GB, expansível até 256. Falando em expansão, você vai ter que escolher aquele velho dilema de usar dois chips, um chip e um cartão SD para expandir a memória. Ele tem um Bluetooth 4.1, usa Wi-Fi ABGN e AC nas frequências de 2.4 e 5 GHz. Usa também GPS, AGPS, Beidou e GLONASS, 4G e USB Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, a bússola e o sensor de luz. Sua bateria é fabricada pela própria Maze e conta com 4000 mAh de capacidade. A entrada de energia é 9V, 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais e um corpo metal, alto-falante na parte de baixo, disponível somente na cor preta e um peso de 225g. Se você quiser ver as medidas do aparelho, altura, largura e espessura, dá uma pausa no vídeo aí que tá na tela. Vamos ao valor do celular. Bem, ele pode ser encontrado por 600 reais nos links da descrição e vamos aos prós dele. Primeiramente processador, o Helio P25 consegue trazer um ótimo desempenho tanto em jogos quanto em aplicativos mais pesados como Facebook, Twitter. O armazenamento de 64GB que está num belo armazenamento já que nessa faixa de preço é difícil encontrar algum acima de 32GB. Mas 64GB está bem agradável. A câmera traseira é fabricada pela Samsung que consegue provar uma boa qualidade de imagem, principalmente por um sensor muito bom, ok? Por essa faixa de preço, 600 reais. E a borda reduzida nas laterais. Ele é um pouquinho grande embaixo que dá um número de 75% de cobertura de tela, no caso o LCD cobre 75% da frente do dispositivo. Mas é porque a parte de baixo dele é um pouquinho mais espessa. Os Contras ficaram na câmera frontal que não é tão boa assim. É fabricada pela própria Maze e possui 5MP, mas é uma câmera mediana. Não é muito boa, nem é ruim. É apenas mediana. Mas aí, você compraria esse celular? Responde aí no card e lembre, tem um link dele na descrição aí para você dar uma olhada, ok? Então, foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro do Maze Alpha. E se você curtiu o vídeo, deixe aqui like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.